Vamos repercutir sobre a movimentação durante a volta para casa nessa quarta-feira de cinzas começando pela região leste mineira Roberto Tomás e Flávio Mota foram conferir a movimentação nas principais rodovias e também na estação rodoviária de Governador Valadares e a reportagem está aqui, pode balançar O balanço das operações nas rodovias federais e estaduais que cortam a região serão divulgados nesta quinta-feira mas pode-se considerar um sucesso se o tema for redução no número de acidentes graves no entroncamento viário da BR-259, acesso ao Espírito Santo, BR-381 no leste de Minas e a BR-116, também conhecida como rodovia Santos Dumont Movimentação intensa na BR-116 na manhã desta quarta-feira de cinzas mas o volta para casa é considerado tranquilo nas rodovias que cortam o leste de Minas Gerais Eu passei no Rio de Janeiro, foi muito bom, divertido lá a cultura deles é muito forte nessa questão do carnaval O terminal rodoviário de Governador Valadares registrou aumento do fluxo de pessoas na noite desta terça-feira, com embarques e desembarques durante a madrugada de quarta-feira de cinzas A movimentação acompanha a estatística observada no carnaval do ano passado Quatro dias foram poucos para o descanso O carnaval foi concluído com sucesso Eu estava para o Rio de Janeiro, fiquei lá quatro dias aproveitando Diz que o Brasil só volta a funcionar após o carnaval Então hoje, ao retornar em Valadares, muito bem-vindo 2023 Dias de descanso para alguns e volta ao trabalho para outros Agora é esquecer a fantasia e engrenar no ritmo do trabalho Só faltam 312 dias para o fim do ano Obrigado! 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 Obrigado!